Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a vigésima primeira semana de atividades. Então, continuando aqui no nosso calendário, estamos iniciando uma nova semana, hoje então dia 9 de agosto de 2021 ou 9 do 8 de 2021. Aqui nós teremos um novo cronograma na nossa sequência didática, né? Trabalharemos também uma nova sequência, olha lá, sequência didática 4, campanha de conscientização. Então, nós vamos iniciar aqui essa sequência, hoje é aula 1, começo de conversa, livro Aprender Sempre, páginas 48 a 50. Então, aqui tem uma explicação, uma breve explicação sobre o que é essa sequência. Sequência didática 4, campanha de conscientização, escrever para transformar. É necessário que em nossas comunidades unamos forças para o bem comum, concorda? Para divulgar ideias ou para pedir a colaboração de todos que convivem no mesmo lugar. Usamos textos que comunicam e convidam as pessoas a agirem de forma colaborativa. Nesta sequência didática, você vai conhecer um pouco mais sobre os textos publicitários e como uma campanha de conscientização pode salvar a vida de muitas pessoas. Então, prepare-se para entender como isso tudo funciona e como você pode se tornar o protagonista nesse processo de transformação. Bom trabalho! Então, aula 1, para começo de conversa, para a gente entender melhor o que vamos fazer, nós vamos ler em voz alta uma notícia. Então, o que a gente vai aprender nessa sequência? Nós vamos entender melhor como alguns textos alguns publicitários, alguns tipos de textos, nos convidam a fazer algo, nos ajudam a fazer algo pensando no coletivo, tá? Então, vocês vão ver algumas campanhas, alguns cartazes, tá? E vocês vão entender melhor o que isso quer dizer. Então, o que vamos aprender? Nesta aula, você vai conhecer como as pessoas estão se mobilizando para ajudar quem mais precisa durante a pandemia. Então, nós estamos ainda vivendo um momento de pandemia, né? Ainda estamos colhendo frutos de momentos em que nós ficamos parados em casa, onde muitas coisas não podiam abrir, né? Por conta dessa pandemia. Agora, aos poucos, as coisas estão voltando à normalidade, né? Vamos dizer assim. Bem devagarzinho, a gente está conseguindo retornar em algumas atividades, né? Nós estamos conseguindo voltar a fazer algumas coisas com muito cuidado, né? Sempre de máscara, sempre usando, higienizando as mãos, né? Aqui, a videoaula, a professora grava sem máscara, por quê? Porque estou sozinha aqui, né? Não tem outras pessoas comigo enquanto eu gravo meu vídeo, né? Então, eu posso ficar sem máscara, mas a partir do momento que tem uma outra pessoa junto, a gente já tem que tomar o cuidado de estar sempre usando máscara, de estar sempre higienizando as mãos, né? E aqui, então, a gente vai ver que durante essa pandemia, muitas pessoas ficaram desamparadas, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas passaram necessidade. E vamos entender o que outras pessoas que não estavam passando por esse problema fizeram para ajudar quem estava mais necessitado nesse momento, tá bom? Então, aqui nós vamos ler essa notícia que está publicada no jornal Joca, né? Essa notícia foi publicada em dia 2 de abril de 2020, o ano passado, num momento em que a pandemia estava no auge aqui no Brasil, né? Um momento em que a maioria dos lugares estava fechado, né? A escola estava fechada, as lojas estavam fechadas. Então, assim, era um momento bem difícil em que nós estávamos passando, tá? Então, vamos ler essa notícia. Como as pessoas estão ajudando quem mais precisa durante a pandemia? Conheça ações de solidariedade que estão sendo feitas em tempos de coronavírus. Com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas, comunidades, hospitais e instituições estão tendo dificuldades para ter acesso a itens básicos, como alimentos, remédios e materiais de higiene. Por isso, organizações e pessoas estão se mobilizando para ajudar quem mais precisa nesse momento. Confira algumas ações e campanhas que estão acontecendo ao redor do mundo. Então, nós temos aqui uma imagem, tá? Provavelmente uma criança que fez, olha, esse cartaz. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver esse cartaz, feito por uma criança, provavelmente. E aqui nós temos dois cestos, olha. Para que será que são esses cestos? Provavelmente para arrecadação, né? Vamos ver aqui, olha. Essa foto foi tirada por Simona Granati, tá? E aí, aqui tem a explicação, olha. Na porta de uma escola em Roma, na Itália, crianças organizaram uma campanha de doação de alimentos e brinquedos. Olha lá. Então, alimentos e brinquedos. A frase no cartaz significa, deixe o que puder, pegue o que precisar. Olha que frase bonita. Então, essas doações, elas estavam na porta da escola e qualquer pessoa poderia deixar ou pegar caso necessário, né? Olha que legal. Então, deixe o que puder e pegue o que precisar. Não precisava ficar ninguém ali olhando, né? O que as pessoas iam pegar ou colocar na cesta, né? Cada um tinha consciência de que só pegaria algo se precisasse, né? Então, essa é uma ação muito legal e muito bonita que ajuda muita gente, né? Vamos lá. E vocês perceberam que como é uma pandemia mundial, todos estavam passando e estão passando pelos mesmos problemas, né? De uma forma ou de outra, todos estão passando pelo mesmo problema, tá? Então, aqui, compra de alimentos para quem não pode sair de casa. Pessoas que fazem parte do grupo de risco de Covid-19, que são aquelas que possuem mais chance de ter complicações caso contraiam a doença, como os idosos, né? Também precisam comprar alimentos, remédios e outros itens. Por isso, famílias e pessoas que não correm tantos riscos estão se mobilizando para fazer isso por eles. Bilhetes foram deixados em portarias de prédios e outros locais com mensagens de quem está se voluntariando para fazer compras de idosos ou outras pessoas em grupo de risco. Olha que legal! Então, os idosos que não estavam saindo de casa, né? Porque não tinha vacina ainda na época, né? Hoje, a gente ainda tem alguns que estão bem quietinhos dentro de casa, mas alguns precisaram voltar a trabalhar, né? Precisaram... Às vezes cuidam dos netos, precisam ir ao mercado. Então, com a vacina, eles têm um pouquinho mais de segurança, né? De sair de casa. Não acabou a pandemia ainda, não se esqueçam. A gente ainda tem que tomar cuidado. Mas, na época, não tinha vacina ainda, né? Então, as pessoas que não eram do grupo de risco estavam se disponibilizando, se mobilizando, para avisar, olha, se você é um idoso, você está precisando de algo, avise que nós podemos te ajudar. Legal, né? É uma ajuda e tanto. Doação de sangue. Com grande parte da população em casa, as doações de sangue diminuíram bastante. O que está fazendo com que muitos hospitais precisem ainda mais de doações desse tipo? Campanhas estão sendo feitas para que as pessoas acima de 18 anos, que é a idade mínima permitida para isso, se mobilizem para doar. Então, as pessoas estão com medo de sair de casa e acabam não indo doar sangue, né? E aí, os hospitais estão com mais necessidade do que o normal, porque o índice de doações está baixo. Lembrando que é seguro doar sangue, respeitando todos os protocolos sanitários, vocês, crianças, não, tá? É, acima de 18 anos. Então, os pais de vocês, irmãos mais velhos, né? Que queiram doar, podem ir, usem máscara, se possível, usem luva para não, tentar não contaminar a mão, né? Mas podem ir com segurança, que lá tudo é muito bem higienizado, principalmente porque é sangue, né? O banco de sangue precisa de tudo muito limpo. Então, a chance de você pegar alguma coisa, né, indo doar sangue é muito pequena, muito pequena mesmo, tá? Então, se você aí ainda não está doando sangue, né, papai, mamãe que está assistindo junto, né, a videoaula, podem ir, que é seguro, tá bom? Eu fui, durante a pandemia, várias vezes, né, respeitando o tempo necessário para a doação e foi tudo bem. Eles são muito, muito organizados, né, tudo é muito limpinho e se nós fizermos a nossa parte, dá tudo certo, tá bom? A arrecadação de materiais para hospitais. Além de doações de sangue, muitos hospitais estão precisando de materiais como remédios e equipamentos para o grande número de pacientes que estão sendo atendidos durante a pandemia. Para ajudar, estão sendo feitas doações para hospitais. É o caso de Fundo Emergencial para a Saúde, uma campanha criada em 23 de março, que tem como objetivo arrecadar fundos que serão doados para hospitais. Então, olha que situação. Nós estamos passando por essa situação ainda, agora é menos, né? Mas essa situação sempre existiu, infelizmente, né? Falta de materiais nos hospitais. Na pandemia, isso ficou muito evidente, né? Nós tivemos casos, inclusive, de falta de respiradores, né? Falta de insumos para entubar o paciente. Isso é terrível, né, gente? Não pode acontecer um negócio desse, né? Então, para isso, foi criado um fundo emergencial, tá? Que é uma campanha que tem como objetivo de arrecadar fundos para serem doados para os hospitais, tá? Então, olha lá, continuando. A compra de alimentos e itens de higiene para quem precisa. Alguns programas, como Quarentena Sem Fome, foram criados para que as pessoas possam doar qualquer valor a partir de 10 reais, que será usado para a compra de alimentos e itens de higiene pessoal, como sabonetes, por exemplo, né? Para comunidades carentes e moradores de rua. Além dos novos projetos, campanhas que já existiam, como projetos mãos invisíveis, estão se mobilizando para atender as necessidades básicas dos moradores de rua com a pandemia do novo coronavírus, arrecadando itens como álcool em gel, sabonetes, luvas e máscaras descartáveis. Então, pensando nas pessoas mais carentes, né? Pessoas que, com sacrifício, conseguem comprar apenas o alimento para colocar dentro de casa, ou, às vezes, nem isso consegue. Essas pessoas não vão ter dinheiro para comprar álcool em gel, máscara descartável, porque eles precisam sobreviver, né? Então, precisa dessa ajuda. Pessoas que moram, né? Nas ruas, como é que eles vão se higienizar o tempo todo, né? Como nós, que temos a facilidade de ir ao banheiro, lavar a mão a qualquer momento, na cozinha, na pia, no tanque, nós temos água a qualquer momento. Tem pessoas que não têm isso, né? Que não têm essa água encanada como nós temos, né? Que moram nas ruas ou que moram em lugares muito pobres, né? Então, é necessário que haja projetos para ajudar essas pessoas, tá? Tanto na questão de alimento, porque muitas pessoas perderam o emprego, né? Por conta do vírus, muitas coisas fecharam, muitas lojas fecharam, muitos restaurantes fecharam, e as pessoas perderam o emprego, né? Então, é necessário que haja essa ajuda, realmente. Materiais básicos para comunidades indígenas. Algumas comunidades indígenas estão localizadas em lugares onde o acesso a alimentos, remédios e materiais de higiene é mais difícil. Por isso, elas também precisam de ajuda para se manter saudáveis durante a pandemia do novo coronavírus. Organizações como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, por exemplo, estão organizando campanhas em que todo o valor arrecadado será usado para comprar esses itens para as aldeias indígenas. Então, interessante também, muito importante também, né? A fonte, né? Como as pessoas estão ajudando quem mais precisa durante a pandemia? Jornal Joca, 2 de abril de 2020. Disponível em... Então, nós temos aí o site, né? www.jornaljoca.com.br E aí, temos o acesso que foi feito em 2 de setembro de 2020. Hoje, nós estamos com a pandemia um pouco mais controlada, um pouco mais controlada, não é muito não, tá? Então, temos ainda que continuar atentos e também temos que continuar ajudando quem a gente pode ajudar, né? Seja doando alimento, seja doando dinheiro, né? Para campanhas sérias, seja ajudando pessoas que a gente encontra na rua, né? Que, de repente, precisa de um alimento, de repente, precisa de um item de higiene, um sabonete, que seja uma máscara, né? Se nós podemos, né? Doar sangue, doar alimento. Se nós temos com fartura, a gente tem que dividir, né? Esse é o momento que a gente tem que colocar isso em prática. Ajudar as pessoas que precisam, porque agora muita gente está precisando. Nós estamos vendo, né? Muitas pessoas precisando, tá? Então, continuando aqui. Após a leitura, vamos preencher o quadro abaixo, localizando no texto quais são as ações e campanhas que estão sendo criadas para cada situação ou problema. Então, nós temos as situações, né? Aqui, na tabela. E nós temos as ações e as campanhas que foram criadas. Então, aqui a primeira situação. Pessoas do grupo de risco não podem sair para comprar alimentos. Vocês se lembram quando eu li lá no começo do texto? Vamos lá ver. Aqui, olha. Compra de alimentos para quem não pode sair de casa. Essa é a situação, o problema. Pessoas que fazem parte do grupo de risco, né? Não podem sair de casa. Então, o que que foi? O que que aconteceu? Por isso, famílias e pessoas que não correm tantos riscos estão se mobilizando para fazer isso por eles, né? Fizeram bilhetes, deixaram nas portarias dos prédios, olha. E outros locais com mensagens de que quem está se voluntariando para fazer compras de idosos e outras pessoas do grupo de risco. Aqui, então, ações e campanhas. Nós lemos lá, né? Bilhetes convidando voluntários para fazer compras para as pessoas do grupo de risco. Então, essas são as ações feitas nesse caso dessa situação, problema. A próxima situação, problema é diminuição do banco de sangue nos hospitais. E aí, vocês se recordam quais ações e campanhas foram feitas nesse caso? Vamos procurar? Olha, então, esse é o próximo item, né? Que nós lemos, a doação de sangue. Então, o problema, né? Com grande parte da população em casa, as doações diminuíram bastante. Então, o que que foi feito? Olha, foram feitas campanhas para que as pessoas acima de 18 anos, que é a idade, né? Acima de 18 anos que pode doar, se mobilizem para doar. Então, aqui, quais ações que nós vimos que estão sendo feitas? Estão feitas campanhas, né? Estão sendo feitas para que pessoas acima de 18 anos se mobilizem para doar, certo? Essas, então, são as ações que estão sendo feitas. Próxima situação, problema. Olha lá. Nós temos aqui a falta de materiais e equipamentos nos hospitais. Olha lá. A falta de materiais e equipamentos nos hospitais. Então, continuando aqui a leitura. Olha, o próximo item. Tem a arrecadação de materiais para hospitais. Além de doações de sangue, muitos hospitais estão precisando de materiais como remédio e equipamentos. Então, aqui, a situação problema, né? Para o grande número de pacientes que estão sendo atendidos durante a pandemia. E aí, olha lá a solução. Para ajudar, olha lá, vamos grifar aqui. Para ajudar, estão sendo feitas doações para hospitais. É o caso do Fundo Emergencial para a Saúde. Uma campanha criada em 23 de março, que tem como objetivo arrecadar fundos que serão doados para os hospitais. Então, a solução foi essa, né? Fazer doações, fazer campanhas, né? Então, aqui, qual é a ação, né? Ou a campanha feita? Doações e arrecadações de fundo por meio de campanhas, né? É o que está sendo feito. Agora, eu vou pedir para você pausar o vídeo. E você vai procurar as duas últimas situações, problemas. E quais são as ações e campanhas feitas, tá? Então, a situação, o problema. Famílias que não podem comprar comida e produtos de higiene, você vai procurar no texto e depois você vai procurar quais ações e campanhas estão sendo feitas e escrever. E a última, comunidades indígenas que vivem distantes, onde os alimentos, remédios e produtos de higiene são difíceis de chegar. Você vai procurar, procurar quais ações estão sendo feitas e escrever aqui, ok? Depois você retorna aqui para a gente terminar. Vai lá. Pronto, pessoal, acharam? Então, vamos conferir? Olha, nós estamos aqui no penúltimo item, né? Aqui, então, situação, problema. Famílias que não podem comprar comida e produtos de higiene. Qual é a ação ou qual é a campanha? Vamos ver? Compre de alimentos e itens de higiene para quem precisa. Acharam aí no texto de vocês? Olha, esse é o item que nós vamos olhar agora. Então, alguns programas, como o Quarentena Sem Fome, foram criados. Olha, a gente já tem aqui algumas ações, ó. Alguns programas, como o Quarentena Sem Fome, foram criados para que as pessoas possam doar qualquer valor a partir de R$10,00, que será usado para comprar alimentos e itens de higiene pessoal para comunidades carentes e moradores de rua. Além dos novos projetos e campanhas, né? Que já existiam, como o projeto Mãos Invisíveis, estão se mobilizando para atender as necessidades básicas dos moradores de rua com a pandemia do novo coronavírus, arrecadando itens como álcool em gel, sabonetes, luvas e máscaras descartáveis. Então, aqui são programas para doação, além de projetos e campanhas, certo? E o último, a última situação aqui que nós temos é comunidades indígenas que vivem distantes, onde os alimentos, remédios e produtos de higiene são difíceis de chegar. Então, nós temos aqui, olha, materiais básicos para comunidades indígenas, né? Algumas comunidades estão localizadas em lugares onde o acesso a alimentos, remédios e materiais de higiene é mais difícil. Então, por isso, elas também precisam de ajuda para se manter saudáveis durante a pandemia. Então, organizações, olha lá, organizações como a articulação dos povos indígenas do Brasil, por exemplo, estão organizando campanhas em que todo o valor arrecadado será usado para comprar esses itens para as aldeias indígenas, certo? Então, organizando campanhas, né? Então, aqui, campanhas de arrecadação de fundos para a compra desses itens, certo, pessoal? Muito bem! Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na nossa aula de amanhã. Combinado? Um beijo enorme e até lá! Tchau, tchau!